Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim E hoje no vídeo a gente vai fazer um vídeo de mostrando as coisas que eu comprei no shopping Numa loja muito, muito grande Que ela parece uma Walmart E é muito, muito lindo lá, é muito grande, eu quase perdi Não, deixa... Ah, se embaralhei toda Ó, e começando, se inscreve no canal se você não é inscrito Capricha no like, ó Deixa muito, muito like, minha meta de like é 10 mil likes Para mim é mostrar vários vídeos, quando eu fazer meu estúdio Meu cenário, quando eu fazer vários vídeos, como pinta cabelo Como fazer a unha crescer, como fazer slime Tudo, tudo, tudo Então capricha no like, se inscreve no canal, hein pessoal? Quero ver... 5 mil inscritos no canal 5 mil, tá? E começando é... Esse papel aqui E ele é um papel grosso E eu comprei para fazer tudo por vocês Comprei esse daqui, ó Ele é bem grande, vou tirar só para mostrar para vocês Ó, ele é um rosa pink Ó, ele é bem grande E eu comprei uma câmera nova também Essa câmera... A câmera que eu estava gravando, gente Estava quebrada a tela E não dava mais para gravar Aí eu comprei uma câmera, ela foi bem, bem baratinha Ela só foi R$150 E é... Eu comprei a câmera pequena A câmera, eu acho que ela é desse tamanho aqui, ó Desse tamanho aqui, a tela Que é a que eu estou gravando agora E a perna dela para ela ficar no chão Que é o que eu estou fazendo agora Ela só foi também R$50 Aqui eu comprei dois Ó, dois, é os dois iguais E foi esses dois aqui E eu também comprei Um negócio que eu queria há muito, muito tempo Né? Papel, adesivos de tatuagem Ela é temporária Olha, ela é da... Da Disney, ó Ela foi... R$3 E ela, ó Ela é da Disney Ela vem esses adesivos E eu vou ensinar para vocês, ó Ela é temporária Eu acho que ela deixou um mês E... Ela... Eu vou ensinar para vocês Como que aplica... Voou da minha mão Como que aplica esse daqui Que é muito fácil E vou mostrar como que ficou Para vocês não ficarem curiosos Igual eu sou Esse daqui Eu gostei muito Porque eu estava esperando Só que eu encontrei só agora Nesse shopping Que eu vim aqui para Guarulhos Cola branca Ela parece que ela é pequena Mas ela é um pouquinho grande Pesada É maior do que eu esperava E ela é 100 gramas Aqui, ó Cola branca É lavável E ela não tem tóxico Ela é bem pesada E eu comprei mesmo Para fazer os enfeitos E fazer slime Mas essa daqui mesmo Eu vou usar na minha escola E a cola Que eu gostei também Bastante Era muito, muito Era um carimbo E eu comprei esse carimbo aqui Que ele é escrito Love E vários coraçãozinhos De vermelho Olha como ele é Ó Ele é assim E ele é assim E só para vocês não ficarem curiosos Eu vou testar em um papel Vou pegar aqui um papel E eu vou testar Ai que lindo Eu não tinha testado ainda Aqui Gente, ignorem esse barulho Tá? Porque meus vizinhos Olha que lindo que ficou Olha, ele é escrito Love Ai na câmera Ele vai aparecer diferente Ó Mas ele é um love Loves e vários coraçãozinhos Deixa eu posicionar minha câmera aqui de novo Posiciona E ele é um love E vários coraçãozinhos E ele pega desse lado E desse lado Muito bom E o carimbo Que eu também gostei demais Que eu posso calibrar minhas fotos Adesivos Adesivos Para mim colar naquele papel Esse papel aqui grosso Que eu não esqueci o nome Para mim colar E ele só foi Quatro dólares Ó E ele vem Dois coisinhas Tá? E é bem legal Eu gostei Que ele é vários negocinhos Ó E eu colo Para Comprei Eu gostei demais dele também Eu comprei também Uma lantejola Uma lantejola azul Das grandes Para mim colar também No papel Para o meu cenário Olha também o dela A minha lantejola As minhas Lantejolas Ai Caiu tudo Olha isso Uma coisa na câmera Foi as lantejolas Eu gostei bastante delas Porque ela tem como colar no papel Ó E como o papel é rosa Azul Vai ficar tipo assim Ó Vai ficar bonito E esse daqui também Que eu amei demais As lantejolas Vai ficar bem decorado E colorido Do jeito que eu gosto Lantejola Azul Da grande E comprei dois glitters Um desses Foi este daqui Ó E o outro Foi um roxo Também para mim decorar E deixar maravilhoso Então dois glitters E uma lantejola Eu gostei também bastante Porque Para me decorar Vai ficar bem colorido Do jeito que eu gosto Tudo que eu tenho É Comprei Ai Tô coçando Um papel crepom Ele ó Vem bastante Um papel bem grande Papel crepom Para me ensinar vocês A pintar o cap Ó Papel crepom Também para me fazer Umas florezinhas Comprei Não sei Comprei porque achei Que estava barato Porque já estava Dois dólares Ó Muito legal Barato Dois dólares É três reais Então é bem barato Por isso que eu comprei Comprei se eu precisar Esses daqui Papel crepom Para me encolar Tudo isso Para fazer meu cenário Ó Um durex E Pressa Porque minha mãe Ela estava querendo ir embora Porque o shopping Já estava fechando E as lojas também E eu peguei E eu peguei só isso Que eu estava correndo Mas ainda falta Eu comprar balão Balão colorido Falta ainda eu comprar Canetinha Bastante Bastante coisa Ainda era me deixar bem bonito E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você não é inscrito Capriche no like Olha Eu quero Cinco mil likes Nesse vídeo Para me ensinar A vocês a fazer Várias coisas Comprei essas coisas Tudo por vocês Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Beijo Um abraço Para vocês Tchau Tchau Pessoal